Diário Mais está voltando e agora na cozinha. Olha, já me falaram que quando começa assim, volta do comercial, né? Na cozinha o pessoal já fica tenso. Ai meu Deus, o que tem de bom hoje aí, né? Hoje tem tudo de bom porque é tudo saudável, maravilhoso, tudo fresquinho. A gente vem falando aí de alimentação saudável em todos os programas. Não estou ficando chata porque o pessoal está gostando, tá? Então quem gosta de gordice, um dia, quem sabe, eu trago um chefe aqui para fazer uma gordice para vocês, tá bom? Mas por enquanto a gente está aqui de alimentação saudável, né? E para falar de alimentação saudável, nada melhor do que bater esse papo bem gostoso aqui com os eco-chefes, né? Jefferson e Carol lá da Bioculinária, de novo aqui com essa maravilha. Adoro essas cores, adoro esses cheiros aqui, né? E os sabores então maravilhosos. Muito obrigada mais uma vez. Isso, a gente agradece. Prazer em receber vocês aqui sempre. Sim. E aí, hoje eu já anunciei aqui que a gente ia falar de suquinho, né? Um suco detox. Para quem não sabe aí, são sucos para dar uma desintoxicada aí no organismo, né? Mas antes da gente falar do suquinho, eu fui lá procurar umas fotos novas de vocês e vi uma novidade. Aliás, a gente tem duas novidades para contar aqui. Uma da certificação de vocês, faço questão da gente falar. E a novidade do cafezinho da manhã, né? Muito bom. Então pode começar a falar das novidades aí. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada aí pela audiência. Muito obrigada. E eu e o Jefferson viemos aqui com o maior prazer para apresentar para vocês o Bio Culinária Consciente, que é o único vegetariano aqui na cidade que está dedicado a oferecer alimentos através de refeições e lanches, alimentos saudáveis, sem glúten, sem lactose e orgânico. Maravilhoso, que a gente tem bastante aqui na cidade. Por exemplo, temos que valorizar a prata da casa, né? A Teresópolis é um dos maiores produtores de orgânicos, né? Então nós temos que valorizar. E o Rio de Janeiro, o restaurante do Rio de Janeiro, vem até Teresópolis para buscar esses produtos orgânicos, né? E a gente tem aqui no quintal de casa e muita gente ainda não sabe dar valor, né? Mas estão aprendendo, a gente vai mostrando caminho, né? É. E o mais legal, assim, essa semana nós acabamos de receber a nossa certificação de orgânico, né? Nós somos oficialmente orgânicos, temos certificado de orgânico como restaurante. E acabamos de descobrir também que nós somos o primeiro restaurante do estado do Rio de Janeiro. Com essa certificação, né? Com essa certificação, né? Olha, que bacana. Então, gente, é um presentaço, né? Não, um presentaço, assim, eu tenho que dar os parabéns para o casal, né? Porque um sonho construído aí bem bacana, né? Que está sendo apresentado aí para a cidade e tem tido um retorno bem bacana. O pessoal está comentando, é muito legal. E dar os parabéns, assim, para a cidade que vocês deram esse presente, né? Para o município. O município hoje é um município reconhecido aí com essa certificação de primeiro restaurante orgânico do estado do Rio de Janeiro. Fica aqui em Teresópolis, gente. Olha que orgulho, né? Que honra para a gente também. Então, eu acho que a cidade tem que agradecer muito a vocês dois também por isso. Ah, que isso. É, né? Porque estamos em época de Olimpíada. Não é? Estamos com todos os lofotes para Teresópolis, né? Então, vamos também promover a nossa saúde, né? Bacana, é. A terra. Muito legal. Bacana. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. Só para aproveitar, que na verdade, Teresópolis é o gargalo, de onde vem toda a produção orgânica. Passa por Teresópolis primeiro e depois vai para os restaurantes no Rio de Janeiro. Isso. Todos os restaurantes, ponta de linha, assim, perfeitos, maravilhosos. Só que antes passa aqui. Então, a gente olha os caminhões passando com orgânico e voltando vazios. Passando com orgânico e voltando vazios. Agora, tem, além do orgânico aqui, que é a feira orgânica, nós temos um restaurante orgânico. E a gente quer trazer cada vez mais coisas para cá. Bacana. Nesse sentido. Muito legal. A gente merece isso aqui. Claro, e muita coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, desses sucos detox, né? Primeiro, tem muita gente que não sabe o que é, de fato, um suco detox e para que ele serve no nosso organismo. É. Bom, é muito simples. Ele serve para fazer uma limpeza, né? De tempos em tempo, assim como a gente faxina a nossa casa, a gente precisa faxinar o nosso corpo, né? Mas não é faxinar de qualquer jeito. A gente não vai só limpar. A gente vai limpar, vai colocar flores, né? Vai colocar um cheirinho. É o que a gente traz aqui. A gente vai trazer receitinhas para fazer limpeza corporal, porém, que também vai te dar uma certa riqueza em nutrientes, né? Você vai se sentir bem, vai se sentir fraco, né? E fora que é uma delícia de fazer, né? A gente utiliza produtos com diversas cores. Até na hora de fazer o suco, a gente procura fazer mandalas no liquidificador, né? Então, assim, é trazendo um entretenimento para a sua cozinha, né? Transformar esse momento da cozinha em um momento, assim, de diversão, né? O bacana é que quando a gente fala assim, às vezes a gente mete o pé na jaca no final de semana, né? Sábado e domingo, sai comendo tudo, a torta direita, gordura à vontade, chocolate à vontade. Você se sente pesado, acaba às vezes até se sentindo mal, fica enjoado, passa mal, enfim. Ah, não, está na hora de eu fazer um detox e acha que tomando chazinho preto, chazinho verde, comendo alface, vai estar limpando o teu organismo. Até pelo contrário, né? Está até deixando de nutrir esse organismo que precisa estar em pé ali para aguentar o pique do dia a dia, né? E aí entram essas receitas, então, dos sucos detox, que é para dar uma alimentada e fortalecer esse organismo que precisa eliminar essas toxinas. Até para eliminar toxinas, a gente precisa de energia para estar funcionando, né? É, bacana. E você desvincular também a energia da culpa, do tipo, ah, eu meti o pé na jaca, eu devia ter feito isso, vou fazer um detox, só um suco detox, que tem uma cara de gororoba, que não é o objetivo, o objetivo é ser extremamente prazeroso e onde o detox é uma escolha, assim, natural. Mesmo que você já seja super, hiper saudável, o detox, ele vem para dar um upgrade, não é para curar uma coisa que você errou. Curar uma resaca. É, não é nada disso, entendeu? É assim, é outra energia, tipo, me diverti com meus amigos no final de semana e agora, essa semana, eu vou voltar aqui para o Prum, voltar para a minha dieta, voltar para a academia e tal, é desse jeito. É isso aí. Suave. Por onde que a gente começa, então? O que é preciso para um suco detox, né? Olha... Indispensável. Bom, temos frutas, né? A combinação das frutas é essencial, né? Para quem não tem acesso a esse tipo de informação, na internet, né? As frutas, elas têm frutas que são monofásicas, que são frutas que não podem ser misturadas. Hoje nós trouxemos frutas que podem ser misturadas tranquilamente, tá? A gente gosta de falar disso porque existem algumas dietas que gostam de misturar, por exemplo, a melancia com outras frutas. Gente, a melancia é uma fruta monofásica. O que significa isso? Significa que ela precisa estar sozinha no organismo. Para funcionar. Para poder funcionar, né? Hoje, o que nós estamos trazendo aqui, são duas receitinhas que a gente até utiliza no nosso curso detox, tá? Uma é especificamente para a limpeza do intestino, tá? Calma, gente, não tem desespero nenhum, ninguém vai passar a mão na rua, tá? É, não é para soltar, não, gente. É só para consertar aí alguma coisinha que não está funcionando legal, né? Exatamente. E a outra receitinha é para fazer o fortalecimento do seu fígado. Bacana! O pessoal que enfia o pé na jaca no final de semana. Come gordura pra caramba e o fígado está lá pedindo socorro, pelo amor de Deus, alguém me salva. Vem o suco detox para salvar o fígado, né? Exatamente. Qual que a gente vai fazer primeiro? O que a gente precisa? Um liquidificador e uma boa faca. O resto, a natureza dá. Ah, é? Beleza. Tá aí, então. Vamos lá. Vamos no primeiro, que é o mais gostoso, que é o nosso suco detox do intestino, né? A gente brinca até que é o suco oponopono, que é o suco do desapego, né? Porque o intestino, ele está ligado às emoções do apego. A gente explica isso no curso, né? Então, a gente carinhosamente fala que esse é o suco oponopono, o suco do desapego. O que você vai precisar? Vamos precisar de manga palmer. Por que manga palmer? Maravilhosa. É a manga que não tem fiapo, né? Tem que ser agradável também. Dá pra botar na saladinha também, fica uma delícia, né? É, incrível. Nossa, incrível. Maracujá. Hoje nós trouxemos dois tipos. Olha que lindo esse maracujá, né? Não conheci. Gente, ele está aqui me olhando e eu estou assim, nossa, que maçã grande. Olha aqui. Vou pedir pro Gilberto chegar aqui pertinho, porque parece uma maçã... Aqui. Olha lá, no vídeo, como é que parece uma maçã? Jurava que era maçã. É tudo do mesmo pé. Maracujá... Do mesmo pé? É, tudo do mesmo pé. As maravilhas do orgânico, né? Amarelo e o vermelho. Gente, do mesmo pé. Então, está aqui. Não é maçã. Olha lá, igualzinho a maçã. Não é maçã, é maracujá vermelho. Tá. Vamos precisar de leite de coco. Quem sabe fazer em casa é muito fácil, né? Basta alguns cocos, dois, três cocos, bater com água e coar. Esse é o verdadeiro leite de coco, né? Esse é o verdadeiro leite de coco. Vamos utilizar uma grande amiga aqui da limpeza, que é a chia, que outro dia a Fernanda falou. Fantástica, fantástica. Isso. E aí, a galera assim, que é da malhação, né? Que gosta assim de um suplemento. A gente hoje trouxe um suplemento que é uma pura proteína, conhecida como whey protein, né? Só que orgânica. Ah, bacana. Essa aqui, ó. Essa é orgânica. Que é essa aqui, ó. A maior. Essa aqui, maior. Então, é o whey protein orgânico. Isso. Bacana. E como nós estamos no frio, no inverno, a gente trouxe também um superalimento chamado maca andina, que é oriunda de uma raiz que dá nas cordilheiras dos Andes. Ela tem propriedade adaptogênica, ou seja, ela ajuda o seu organismo a se adaptar a situações adversas, né? Como o extremo frio, o extremo calor. Bacana. Também, né? E assim, também tem um poder afrodisíaco, quem tá assim querendo... É, o dia dos namorados tá chegando, gente. O dia dos namorados tá chegando e a gente tem que se preparar, né? Tem um aniversário também? Mas tem um aniversário e você precisa de afrodisíaco? É, o dia dos namorados, né? Poxa. Tá aí, né? E é orgânico também. Orgânico também. Esse vai no suco, então, primeiro o que a gente vai fazer, né? Então, é o primeiro. Manga, recapitando, manga, maracujá, leite de coco, chia, whey protein e macangina. Nossa, gente, vai ser assim um espetáculo, né? Preciso chamar um intervalinho comercial. A gente vai preparar esse suquinho aqui e mostrar pra vocês como é que ele fica. Vou provar, né? Lógico. Mas eu volto já, já. Você não sai daí. E aí 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 Tchau, tchau.